Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu filé de frango grelhado, tá? De uma forma que fica bem saudável, tá pessoal? Então gente, vamos lá. Eu temperei, gente, esses filézinhos de frango com temperinho limão pepper, temperinho a gosto, tá pessoal? Pessoal, coloquei chamichure, tá gente? Pode estar colocando também dois dentinhos de alho que fica uma delícia. Ó gente, esses temperinhos secos assim, ó, eu coloco sempre nas minhas carnes quando eu vou fazer, tá? Eu também gosto de colocar, pessoal, açafrão, tá? Açafrão é muito gostoso e é ótimo pra saúde, tá? Eu boto tudo a gosto. E gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Esse temperinho aqui, pessoal, que a gente encontra no supermercado, ó, receita de casa. Gente, isso aqui é uma delícia, tá pessoal? É, ele já vem com alho, tá? Alho, cebola e cheiro verde. E o sal, tá pessoal? Então, como eu já usei ele, eu uso ele a gosto também, né, coloco a gosto, não precisa colocar sal, tá pessoal? E pensa na delícia, gente, que é esse temperinho, tá? Não é nem uma publi, tá gente? É porque eu usei e gostei, tá? Encontra no supermercado, tá pessoal? Esse temperinho. Eu comprei ele, se eu não me engano, por R$5,95, se eu não me engano. É super baratinho e rende bastante. Então, vamos lá. Aqui, gente, tem a minha frigideira. Eu vou colocar um fiozinho de azeite. Ó, gente, agora eu vou começar a grelhar, tá? Vou grelhar, gente, em três em três, tá? Aqui, pessoal, eu tenho mais ou menos 700 gramas de filé de frango, tá? Gente, agora aqui, que ele já secou, aí o que que eu faço? Eu vou pingar água, gente, ó. Eu vou pingar um pouquinho de água, tá vendo? Ó, só um pouquinho, pra ele ir grelhando, ó. Tá vendo? Não precisa, gente, eu não coloco óleo, nada disso. Eu só coloquei no início, se vocês viram aí, eu coloquei só um fiozinho de azeite, tá? Isso aqui, pessoal, pra quem não pode comer nada frito, é tudo de bom, viu? E assim, pessoal, eu vou fazendo, vou pingando água. Aqui, gente, eu faço no máximo, nesse aqui, foi o primeiro... Os primeiros filézinho que eu coloquei, três vezes, eu pingo água três vezes e deixo eles ficarem bem douradinhos. E depois eu venho e começo a fazer novamente, tá? Minha gente, como é que tá bem douradinho já, agora aqui já tá no ponto, tá? Eu já vou tirar pra me colocar o restante. Agora aqui eu tô colocando a outra remessa, tá? Não coloquei, gente, nem o fiozinho de azeite, tá? Só coloquei da primeira vez. Gente, fica muito gostoso o filé de frango feito assim, tá? Fica muito saboroso. Ó. Ó, gente, eles já começam já a dourar, tá vendo? Agora aqui, gente, eu vou pingar um pouquinho de água pra poder eles terminarem de dourar, né? De grelhar, tá vendo? Isso aqui eu vou deixar mais um pouquinho do outro lado, pra depois eu virar o outro. Ó, gente, já tá quase bom. E aí, pessoal, terminei de grelhar todos eles. Gente, olha que belezura que ficou. E, gente, um detalhe, não fica seco, tá? Não fica ressecado, fica super macio, tá? E bem suculentinho, tá, gente? Olhando assim, parece que tá bem seco. Não, gente, tá uma delícia, bem macio, gente. Tá tudo de bom, fica muito gostoso. E muito, gente, muito saudável. Vocês viram aí que no início do vídeo que a gente começou a grelhar, eu só coloquei um fiozinho de azeite uma vez só. O resto a gente só foi grelhando, pingando água, tá, gente? E ficaram assim, gente, ó. Que delícia! Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os temperinhos que eu usei, tá, gente? Pra esse filézinho. E é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, dessa dica, dessa receitinha, que é muito simples, gente, de fazer. Mas muitas pessoas, às vezes, não sabem como grelhar um filé de frango. Aí eu tô mostrando pra vocês da forma mais saudável e muito fácil de fazer. Então é isso, meus amores. Beijinho da Fran. Gente, se inscreve no canal, vocês que não são inscritos, e ativa o sininho para receber todos os vídeos daqui pra frente. E fala aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, gente, dessa receita prática, rápida, muito saudável. Você que tá fazendo uma reeducação alimentar. Gente, isso aqui tá perfeito. Beijo, meus amores. Esse barulhinho é a minha panelinha de pressão. Tchau, meu povo. Beijo. Beijo.